Ó, e aqui fica Madejus Publicidade, Madejus Publicidade Limitada, é aqui olha, olha o rubro negro aí, vamos ver o Flamengo no que vem por aí, olha a imagem de Nossa Senhora da Conceição e de Jesus né, coração de Jesus aqui, bem na entrada aqui da Madejus, aqui o Matapi simbolizando o que eles tem de bom aqui, que é o camarão, nesse, a partir de julho é muito camarão, que é o tempo das baixas, aqui o símbolo, aí o cartaz aqui do festival do camarão aí deles, as atrações e blá blá blá, né, e aqui a Madejus Publicidade, olha aqui, estúdio Madejus, né, bacana, nessa aqui não vem ninguém para receber a gente, mas vamos ver.